legal pessoal do canal toquinha parecida aqui no programa da combina com a beth aqui ea gente está muito feliz do toquim está participando olha não tem ideia da emoção a gente está aqui incentivando mais e mais pessoas aproveitando esse espaço que é rede nacional rede nacional excelente programa incentivador tanto de depuração ou os detalhes sobre isso é artesanato a gente gosta de trabalhar artesanato tem espaço no romeiro e agora a gente está fazendo pela primeira vez é alguém ensinando a cultivar flores agora a gente tem muito bom colocar a mão na terra assim adorando a sua participação eu sabia que podia fazer esse povo é que o seu canal podia curtir a página do combina também que o pessoal aí já procurar já o combina já isso olha tem o canal no youtube da tv aparecida né pra você curtir e nossa página no facebook combina net que é isso aí pessoal demorou vocês vão aprender muito muito mesmo pelo que eu vi aqui os trabalhos que eles fazem e vão continuar aí vocês vão gostar viu do isso mesmo a gente combina valeu obrigado aqui fala rio basílica mas a gente está por trás dela acho que a frente dela é o outro lado mas a gente está por trás dela acho que a frente dela é o outro lado uma pulseirinha para amarrar bom dia amigo só cinegrafia oficial chegando aí aparecida aí e o papai filmando e tudo hein e aí chegando aí na basílica para a gente fazer a gravação ser moisés o papai filmando aí com o filhão aqui só viagem aqui já foi algo para lá de especial já que vinha luca e aqui a gente tinha ali para a tv aparecida o papai aqui filhão comandando aqui a gente vai agora entrar a sala das promessas aqui com certeza para filmar aqui mostrando vocês a gente vai falar aqui só aqui e aí mas é e a E eu já vou contar o que vai ter no programa hoje. Tem jovem acompanhando aí a TV Aparecida agora? É, jovens de Maria? Então podem ficar muito melhor. Eu estou sentando junto com o paquinho hoje e ensinando vocês de casa, porque flor é sempre muito bom, né? Alegre o ambiente, traz uma energia boa para a gente. E nós vamos parar do dia de hoje. Olha os trabalhos que ela faz, de pintura. Ela está dando aula, gente, quatro vezes por semana. Ela está com 18 alunas. Pode ser uma excelente válvula de escar. Inclusive, já foram feitas que são muito simples. Se a gente ajudar alguém nesse serviço, pode perceber que é mais bonito e mais bonito. Que tal convidar que a gente se sentir bem consigo mesmo, não é verdade? Por isso, a minha dica de hoje está aqui. Até porque ele traz toda a parte de cidades que a gente sempre faz. E agora, hoje aqui no nosso programa Combina, nós vamos falar de um assunto que eu particularmente adoro e eu tenho certeza que está com vocês aí de casa também, que é o cultivo de plantas. Nós vamos falar sobre jardinagem. Eu sempre procuro ter em casa uma planta, uma flor, porque eu acho que realmente elas trazem uma energia diferente para o nosso ambiente, né? Alegre, deixa o ar mais puro. E é sempre importante a gente saber como cuidar, qual o cuidado que nós devemos ter com as plantas. Por isso, nós estamos recebendo aqui, diretamente lá de Jandira, região metropolitana de São Paulo, o Toquinho. Seja bem-vindo, Toquinho. O Toquinho, ele organiza eventos e também é cultivador de plantas. Inclusive, tem um canal que faz sucesso lá no YouTube. Entendeu, Toquinho? A gente tenta. Na verdade, assim, muito obrigado pelo convite aí, Rogério, que não combina. Seja parecida. Tem ideia da emoção, vem com a minha família aqui. Para isso já vale muito. E assim, quem não planta, quem não cultiva em casa, não sabe o que está perdendo. A rega diária, então você pode ter em casa, se você viaja muito, por exemplo, não? É, sempre a gente vai aconselhar, que nem assim, para quem está começando, você está com essa desculpa de tempo e espaço, tem as suculentas. Tem vários tipos que você vai colocar ali, uma gotinha ali, às vezes por semana, já é o suficiente. E você vai ver ela crescer. Os próprios alimentos, né? Ter um pomar em casa, você que tem espaço, ter um pomar em casa, poder comer a verdura, o alface, diretamente, né? Do seu pomar, sem agrotóxico, sem nada, é outra qualidade. Hoje tem essa briga de agrotóxico. Mas aqui, o que eu quero dizer, principalmente sobre o adubo. Hoje a gente vive essa questão de mercado. Quando você vai perguntar de um adubo para a planta, geral, todo lugar vai te mostrar isso aqui. Olha, essas pedrinhas são adubos químicos, isso é química mesmo. Isso, de imediato, vai dar um efeito muito bom na sua planta. Mas, com o tempo, vai começar a cair, o sol vai começar a ficar enfraquecido, por causa da necessidade do adubo químico. E tem adubos que são muito mais importantes, como o pote de café, como cinza de madeira. Eu pego aqui da pizzaria. Da pizzaria? Isso, eu pego de pizzaria. Isso aqui é cinza de madeira, é um dos mais ricos que tem. E ninguém sabe, praticamente ninguém muda. Depois que colocam a lenha lá no forno para queimar e assar a pizza, sobram essas cinzas e eles guardam para você. Eles dão de graça para a gente. Você vai lá e te agradece quando você leva. Eu não sabia disso, não. Casca de ovo também, né, Toquinho? Casca de ovo, tudo isso você vai fazer no gelo e gano. E esse aqui? Isso aqui é calcário. Isso aqui é uma explicação muito importante. Quando você compra uma muda, que você vai plantar no seu solo. O Brasil, ele tem um solo muito ácido. Muito ácido. E o que isso faz nas plantas? Dá pouca fruta. Dá pouca fruta, você sente na folha. Então a primeira coisa que você tem que fazer no seu solo é esparramar calcário. A primeira coisa. Preparar. Preparar o solo. A primeira coisa, no Brasil, uma vez por ano, você tem que colocar o calcário. Então é sagrado isso. Praticamente ninguém sabe. E o tempo do desganso do solo também é importante. Isso, no caso é assim. Quando você vai plantar, não sei se eu posso explicar agora ou depois. Pode explicar. Mas quando você vai plantar, tem uma diferença muito grande. A gente estava falando de espaço. Quando você vai plantar uma muda num vaso, tem pessoas que querem te dar uma produção. Não, o vaso, ele é uma coisa mais decorativa. E a produção, a produção tem o chão no pedal, que vem pra auxiliar você na luta contra esse problema. É igual, não é muito complicado. Não é isso? Trata de vida. Alcólico. Em um gesto de novo, você pode transformar uma vida com o Dr. Kling. Muito obrigado, não é? Um produto testado e aprovado. Já ajudou milhares de pessoas. Então fique agora para 0800-580-4300. E receba com total descrição de sua casa. Não. Não. E a conta tem toda essa linha, a linha dos pituais agora, e o lixado também, que chega a fazer o acabamento. Então, facilita bastante o trabalho. Vamos aprender. É uma rosa isso? Você está aqui falando sobre esse tema jardinagem, que todo mundo adora. O Toquinho continua aqui com a gente. E agora nós vamos ensinar, Toquinho, uma dica de como plantar uma muda. Você tem uma muda aqui de acerola, não é isso? Isso, muda de acerola. Voltando lá, a pessoa vai definir se ela vai plantar em vaso ou na terra. Como a gente explicou, o vaso é mais para quem tem apartamento. Tem que lembrar sempre, quando for comprar a muda, escolher uma muda bem formada. Uma mais bonita, assim. Ver se não tem doença, para não estar trazendo uma doença para casa, um problema, uma praga. Eu estava no canal do YouTube, canal Variedades. Eu falo que vocês vão tirar dúvidas. E assim, mais do que cultivar plantas, vocês vão cultivar amizades. Eu só posso falar a lista de amizades que a gente consegue com isso. E bem-estar e uma melhora de vida, né? Com certeza. Muito obrigado, está convidado a voltar mais vezes. Maria Maria, agradeço o espaço e o sucesso para vocês. Muito obrigado. Esse assunto é muito interessante. Todo mundo gosta. Bom dia para os devotos que estão chegando aqui no nosso link, aqui diretamente do Jardim do Santuário. Bom dia, devotos! Bom dia! Vocês não tomaram café da manhã ou tomaram café da manhã muito cedo. Eu quero ouvir um bom dia mais forte, mais animado. Bom dia! Bom dia! Agora sim, fiquem aí que daqui a pouquinho vocês vão dar o recado para a família, para a cidade de onde vocês estão vindo. Mas agora, hoje aqui no nosso programa Combina, nós vamos falar de um assunto que eu particularmente adoro e eu tenho certeza que todos vocês aí de casa também, que é o cultivo de plantas. Nós vamos falar sobre jardinagem. Eu sempre procuro ter em casa uma planta, uma flor, porque eu acho que realmente elas trazem uma energia diferente para o nosso ambiente, né? Alegram, deixam o ar mais puro e é sempre importante a gente saber como cuidar, qual o cuidado que nós devemos ter com as plantas. Por isso, nós estamos recebendo aqui diretamente lá de Jandira, região metropolitana de São Paulo, o Toquinho. Seja bem-vindo, Toquinho! O Toquinho, ele organiza eventos e também é cultivador de plantas. Inclusive, tem um canal que faz sucesso lá no YouTube, não é mesmo, Toquinho? É, a gente tenta. Na verdade, assim, muito obrigado pelo convite aí, o Rogério, o canal Combina, TV Aparecida. Tem ideia da emoção, vim aqui com a minha família aqui, só isso já vale muito. E assim, quem não planta, quem não cultiva em casa, não sabe o que está perdendo. Então, assim, é uma coisa relaxante, vai mudar a sua vida, com certeza. Você gosta de incentivar muito isso, né? Lá no seu canal você fala muito sobre isso, sobre a importância de nós cultivarmos as plantas como uma melhora na nossa qualidade de vida. Por que você acredita que o cultivo das plantas possa melhorar a nossa qualidade de vida? Inclusive, você me deu até um depoimento fora do ar, antes de começarmos o programa. Você era muito estressado. Quem trabalha com eventos sabe que não é fácil, não, né? Uma rotina puxada, um trabalho muito intenso. E o Toquinho começou a perceber que ele estava muito estressado e, a partir do cultivo de plantas, começou a ficar mais relax. Foi isso mesmo? É, na verdade, assim, o que a gente fala? Todo serviço, toda profissão, tem seus dias bons e dias ruins. Então, às vezes, a pessoa fica muito focada no serviço e vai ficando paranoico, na verdade, né? Hoje, na cidade, eu sei que o canal abrange todo o Brasil, campo, tudo. Mas hoje, nas cidades, nessa correria, o pessoal só pensa em cimento. Cimento, cimento, piscina. E foi na contramão disso que eu comecei a plantar. Comecei com uma muda frutífera que eu gostava, passei para outra, passei para uma flor e fui percebendo que aquilo foi interagindo diretamente comigo. Então, assim, me trouxe calma. Esse contato com a terra, né? Isso, nossa, completamente. Te trouxe calma, que mais? Antigamente, quando eu ia trabalhar, a gente já ia estressado. Hoje, não. Hoje, se você falar que daqui uma hora, eu vou tranquilo, tá? Sossegado. Só fico nervoso aqui, tá? Que é a primeira vez. Imagina, que isso. Mas, assim, a planta em si, ela te dá uma tranquilidade gigante. E é uma coisa tão boa que você, todo dia, não vê a hora de chegar e ver. E quando você tem um jardim, todo dia tem uma diferença ali. É verdade. Você sabe que eu fiquei feliz da vida. Eu sempre tenho em casa uma orquídea, uma pimenta. E teve uma época que todas as pimentas caíram. E eu falei, eu vou persistir, não vou jogar fora esse vaso. E aí, eu comecei a podar. Eu comprei... É uma tesoura que a gente chama? É tesoura, né? Essa tesoura aqui, que é fantástica, né? É própria mesmo pra realizar as podas. As podas. Os cortes na diagonal, que é o adequado, não é isso mesmo? É, na verdade, você sempre vai cortar em ângulo, pra que a água não pare ali no galho. E a podreza, sempre a água vai escorrer, na verdade. Por isso que é importante. E aí, eu fiquei feliz da vida, que um belo dia eu cheguei lá onde fica ali na lavanderia. O vaso já tava saindo uma... Saiu uma flor, depois nasceu a pimenta. Tão linda demais. E aí, a gente percebe como é uma coisa de Deus mesmo, né? É uma família. E assim, isso que você comentou, no nosso canal, a gente tem isso como um grande problema. A pessoa, ela vai, compra... Então, é até uma coisa que depois eu quero comentar, mas ela compra da maneira errada. Ela compra a muda errada, pro lugar errado. Só porque ela viu na internet, viu na televisão, viu na casa de um amigo. Quer dizer, a gente pode plantar de tudo, mas nem de tudo. Nem de tudo. Depende do espaço, depende do clima da cidade, da região. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui no Combina. E como vocês podem ver, aqui na nossa bancada, o Toquinho trouxe algumas opções de terra. Eu vejo aqui adubos, né? Tem os tipos de terras, adubos, as ferramentas adequadas pra você fazer o cultivo de plantas, de flores aí dentro da sua casa. Às vezes você não precisa nem ter muito espaço, né, Toquinho? Não, espaço é o de menos. Se eu fosse contar aqui, tivesse tempo pra contar as situações inusitadas que nós descobrimos, então espaço, isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Eu também acho, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu moro em apartamento, não tenho muito espaço. O Toquinho vai trazer ideias aqui pra vocês. Às vezes as pessoas podem até falar também, ah, mas eu não tenho tempo pra cuidar. Também nós vamos falar que não precisa ter, tem plantas, né, como as suculentas, que você não precisa ter o cuidado da rega diária. Então você pode ter em casa, se você viaja muito, por exemplo, não? É, às vezes sempre a gente vai aconselhar, que nem assim, pra quem tá começando, você tá com essa desculpa de tempo e espaço, tem as suculentas, tem vários tipos que você vai colocar ali, uma gotinha ali, às vezes por semana, já é o suficiente, e você vai ver ela crescer. E aí, naturalmente, você vai começar a querer partir pra outras coisas. É automático, quando você começar com uma planta, é automático, porque você vê em você, como a gente tava comentando, isso te acalma, te tranquiliza, dá uma paz de espírito, na verdade, então você vai começar a sentir falta daquilo. É verdade. Você sabe que eu cresci em tudo no interior, no meio do mato, das plantas, tudo. Quando eu fui morar em São Paulo, eu sentia muita falta desse contato com a natureza. E aí, eu comecei a cultivar dentro de casa, e eu comecei a sentir exatamente isso que você falou, essa paz, essa calma, esse cuidado que a gente tem que ter diariamente, esse contato com a terra. Pôr a mão mesmo na terra é bom demais. Não, olha, quando você vê uma orquídea florescendo, não só a orquídea, as aleia tem várias outras, uma rosa, ou de repente, que nem eu trouxe aqui a acerola. Ah, essa aqui é a acerola? Essa é a acerola. A acerola que é riquíssima em vitamina C, né? Isso, quando você vê ela ali frutificando, você sabe, olha, eu vou fazer um parâmetro rápido assim. Uma coisa é você ir numa feira, no mercado e comprar uma fruta. Certo. Outra coisa é você ir no seu quintal e tirar. Não tem preço, isso assim, não tem preço. A sensação é única. Ainda mais a gente falando em qualidade de vida, em se preocupar com a qualidade dos alimentos que nós estamos consumindo. Isso também. Se você cultivar os seus próprios alimentos, né, ter um pomar em casa, você que tem espaço, ter um pomar em casa, poder comer a verdura, o alface, diretamente, né, do seu pomar, sem agrotóxicos, sem nada, é outra qualidade de vida. Hoje tem essa briga de agrotóxicos, no caso, uma coisa natural. E olha, eu já andei o Brasil já, tanto na Embrapa, em outros lugares, porque, por exemplo, quando você começa, você vai pirando. É verdade. Então, eu já andei em vários lugares e, assim, olha, não tem nada a ver o alimento do produtor com o alimento que você tira em casa. É assim, se a pessoa for conhecer realmente, ele meio que assusta. É outra qualidade, né? Então, é outra coisa. Então, você tá pegando uma coisa natural na sua casa. Isso é sempre importante pra nossa qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Mas muitos assuntos, muita coisa nós vamos conversar e nós estamos num espaço propício pra isso, né, Duque? Aqui no Jardim e, por isso, eu quero chamar a nossa amiga Bete Ribeiro pra esse nosso bate-papo, porque ela também é uma pessoa que ama a natureza, ama cultivar plantas, não é isso, minha amiga? Eu adoro, sempre tem na minha casa. Seja bem-vindo, Toquinho, aqui no nosso programa, viu? Muito obrigado, eu que agradeço mesmo. Você tá muito chique com essa blusa verde, viu? Obrigado. Me diz uma coisa, eu tô vendo aí que você também recicla materiais, né? Essas terras que estão aí, você colocou numa embalagem pet que você recortou e que iria pro lixo? Olha, aqui, na verdade, a gente tá usando pra demonstração, que nem você falou, não só isso. Tem pneus, tem várias coisas que... Coisas de caixas de feira. Assim, tudo isso é aproveitável, na verdade. Praticamente, nada você joga fora. Então, assim, o jardim, eu vou até fazer essa brecha aqui, eu sempre aconselho a pessoa, quando ela vai plantar, igual um local que nem esse, ele tem que pensar não ir lá no fundo do quintal e plantar uma muda e esquecer lá, não. Eu sempre vou incentivar a pessoa a criar um ambiente que ela se sinta num local de paz. Eu brinco do comercial, do recanto do guerreiro, né? Então, eu falo pra você criar um ambiente, olha, planta aqui, põe um pé de uvo, uma flor e já coloca uma rede, um banquinho, uma mesinha, o seu sonzinho. É que nem você falou, os recicláveis, que tem muitos que dá pra você utilizar. O que que tem dentro desses potes aí de pet? Olha, aqui, na verdade, são adubos. Mas aqui, o que eu quero dizer, principalmente sobre o adubo. Hoje, a gente vive essa questão de mercado. Quando você vai perguntar de um adubo pra planta, geral, todo lugar vai te mostrar isso aqui, olha. Essas pedrinhas são adubos químicos, isso é química mesmo. Isso, de imediato, vai dar um efeito muito bom na sua planta. Mas, com o tempo, vai começar a cair, o sol vai começar a ficar enfraquecido, por causa da necessidade do adubo químico. E tem adubos que são muito mais importantes, como o pó de café, como cinza de madeira. Eu pego aqui da pizzaria. Da pizzaria? Isso, eu pego de pizzaria. Esse aqui é o que é cinza? Esse aqui é cinza de madeira, é um dos adubos mais ricos que tem. E ninguém sabe, praticamente ninguém usa. Depois que colocam a lenha lá no forno pra queimar e pra assar a pizza, sobram essas cinzas e eles guardam pra você. Eles dão de graça pra gente, você vai lá e te agradece quando você leva. Eu não queria disso, não, olha só. Casca de ovo também, né, Toquinho? Casca de ovo, tudo isso você vai fazendo já orgânico. E esse aqui? Isso aqui é calcário. Isso aqui é uma explicação muito importante. Quando você compra uma muda que você vai plantar no seu solo, o Brasil, ele tem um solo muito ácido, muito ácido. E o que isso faz nas plantas? Dá pouca fruta. Dá pouca fruta, você sente na folha. Então, a primeira coisa que você tem que fazer no seu solo é esparramar calcário. A primeira coisa. Preparar. Preparar o solo. A primeira coisa, no Brasil, uma vez por ano, você tem que colocar o calcário. Então, é sagrado isso, praticamente ninguém sabe. E o tempo do descanso do solo também é importante. Isso, no caso é assim. Quando você vai plantar, não sei se eu posso explicar agora ou depois. Pode explicar. Mas quando você vai plantar, tem uma diferença muito grande. A gente tava falando de espaço. Quando você vai plantar uma muda num vaso, é assim, tem pessoas que querem que dão uma produção. Não, o vaso, ele é uma coisa mais decorativa. É uma coisa que você vai ter ali 30% do que poderia ter na terra. Porque a planta não consegue se desenvolver dentro de um vaso pequeno. O cuidado é maior. Como a acerola aqui, né? Isso. Mas quando você coloca isso na terra... Eu vou falar um exemplo rápido. Eu tenho um local que a pessoa plantou uma uva, uma uva muito deliciosa, no vaso. Você tem que cuidar tudo. Então, dá um trabalhinho. Vai dar uns cachos de uva, você vai ficar feliz. Com certeza vai. Mas eu tenho uma amiga, Conceição, que ela estourou um quadrado, vou falar assim, 30 por 30 na casa dela. E plantou o pé de uva ali, num corredor de um metro e meio por seis, mais ou menos. Se você for lá, ela já foi até pro Globo Repórter de tanto cacho de uva que dá. Mais de 250 cachos de uva. Terra pértil. Então, assim, devido a ter colocado na terra. E o espaço é esse que eu tô te falando. Um metro e meio de largura, mais ou menos, por um sete de comprimento. Conceição, manda umas uvas aqui pra nós. Ó, nós vamos fazer o seguinte, Toquinho. Daqui a pouquinho, nós vamos... Ao longo desse programa, nós vamos falar muito mais sobre esse assunto. O Toquinho, ainda hoje, no nosso programa, vai ensinar como nós podemos cultivar e plantar um pomar aí na sua casa. Então, não perca essa dica. Agora, nós vamos aí pro estúdio, minha amiga. Daqui a pouco, a gente volta pra papiar mais sobre dicas de jardinagem. Hoje, aqui no Combi, pra nós. Muito obrigado por ter que ir. Imagina, eu quero agradecer que se tivesse tempo, que a gente falaria o dia inteiro pra estar ensinando. Tem muito assunto, né? Mas, assim, quem tiver dúvidas, entra lá no canal do YouTube, canal Variedades. Eu falo que vocês vão tirar dúvidas. E, assim, mais do que cultivar plantas, vocês vão cultivar amizades. Porque se eu fosse falar a lista de amigos que a gente consegue com isso... E bem-estar e uma melhora de vida, né? Com certeza. Muito obrigado, tá convidado a voltar mais vezes daqui. Que isso, muito obrigado pelo programa e agradeço o espaço e sucesso pra vocês. Muito obrigado. Esse assunto é muito interessante, todo mundo gosta realmente. E você aí de casa pode sempre ter muitas dicas aqui no nosso Combina. E pra fechar o nosso dia aqui em Aparecido Norte, fica ali o rio Paraíba do Sul, pra quem não conhece. A Serra da Mantiqueira, vai longe aqui. E essa visão fantástica da cidade de Aparecida, fechando com a Basílica de Aparecido Norte. E aí, pessoal, tá convidado. Tchau.